Solta-me, Senhor, e me conhece, lembra-me ao meu coração. Solta-me, solta-me, a tua palavra, e enche-me até que vim, se aches forte, lembra-me ao meu coração. Solta-me, Senhor, e me conhece, lembra-me ao meu coração. Solta-me, Senhor, e me conhece, lembra-me ao meu coração. Quero ser usado pra não ter que te agradar de qualquer hora Olha em qualquer vida, desde aqui a minha vida Usa-me, Senhor, usa-me